Seja bem-vindo a ALL América Latina Logística. É um grande prazer recebê-lo em nossa companhia. Para garantir o seu bem-estar e a sua segurança, é importante você conhecer algumas orientações. Para os visitantes, a identificação na recepção é obrigatória. Cole a etiqueta de identificação num local visível. Para facilitar a sua localização na empresa, você receberá o Guia de Visitantes, contendo um mapa das instalações. A utilização de câmeras fotográficas e câmeras de vídeo são permitidas apenas com a liberação e acompanhamento da Gerência de Comunicação e Responsabilidade Corporativa. Para visitas nas áreas operacionais, é necessário o uso de sapatos fechados, capacetes, protetores de ouvido e óculos de segurança. Não é permitida a utilização de objetos de adorno. Os mesmos devem ser guardados. Durante o período da visita, observe as placas com as normas de segurança. É proibido entrar com armas de fogo, bebidas alcoólicas, de bermuda, chinelo, boné ou sem camisa. Os veículos devem respeitar o limite de velocidade e os motoristas sempre usarem cinto de segurança. Os pedestres devem transitar apenas pelas faixas destinadas exclusivamente a eles. É obrigatório o uso dos corrimãos nas escadas. O consumo de alimentos deve ser feito exclusivamente nos refeitórios, áreas de convivência, cafeteria e restaurante. A ALL possui uma política de coleta seletiva e separação do lixo e o mesmo sempre deve ser jogado no local correspondente ao resíduo. Todos os recipientes são identificados com etiquetas e possuem cores diferentes. É permitido fumar apenas na praça de convivência, próxima à entrada da empresa. No caso de qualquer emergência, fique calmo e siga as orientações dos colaboradores da ALL. Comunique à portaria utilizando os telefones instalados em todos os setores da empresa através do número 7363 e siga as instruções fornecidas. A ALL possui um sistema de câmeras estrategicamente posicionadas que monitora a empresa e aumenta a sua segurança. Após a sua visita, não esqueça de devolver os EPIs utilizados. Agora que você já conhece nossas recomendações, faça uma boa visita. América Latina Logística. A gente nunca para.